Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E hoje eu vou... a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente que eu ainda não fiz até o momento Que é começar a contar um pouquinho da minha história pra vocês Pra quem não me conhece, eu sou o Leonardo Silveira Tenho 41 anos de idade Tenho dois filhos de 3 anos de idade, gêmeos, Isabela e Isaac E sou casado a... legalmente desde 2013 Mas eu estou com o meu companheiro desde 2009 Então já estamos há 12 anos juntos Eu sou do estado de Minas Gerais, no Brasil De uma cidadezinha bem pequena do interior De por volta de 15 mil habitantes, bem pequena Chamada Itapcirica É uma cidade do interior de Minas nos anos 80 Que ainda é bastante conservadora, né? É... no estado de Minas É... foi uma infância muito, muito alegre Eu nasci de uma família com... assim... Eu sou mais velho de dois irmãos Mas eu tenho muitos primos E era uma cidade de interior que todo mundo brincava na rua, né? Que todo mundo... Foi uma infância muito livre E além disso, eu nasci numa casa que tinha um pomar gigante Tinha de todos os pés de frutas Então eu fui aquele moleque que brincou descalço Que subia nas árvores Que brincava na rua de pique-esconde, de queimada Todas essas brincadeiras de interior de Minas, de cidade pequena Eu participei... então foi uma infância muito rica Muito livre Mas eu tive uma infância muito feliz Mas... muito apontada também, né? Porque desde pequeno, como se diz naquela época Eu já tinha trejeitos de menino, de menino Zoavam da minha voz É... sofri um pouco de bullying na escola Naquela época a gente me chamava de bullying Era... vou te pegar depois da aula mesmo Só porque você era gay, entendeu? Ou vira homem, menino Você... come igual homem Senta igual homem, entendeu? Essa é a primeira... a primeira, assim... Homofobia que eu comecei a sentir Na minha vida Uma vez eu tava... E olha, eu morei nessa cidade até os 9 anos de idade Mas eu já tenho uma memória Da primeira vez que eu fui comprar um pão Eu usei o plural correto É... E aí eles riram de mim e falaram assim Você é viado? Então fala igual homem Você cresce nesse machismo Sim, sim Mas ao mesmo tempo também Nossa, uma infância Muito livre Muito feliz É... Com tias, né? Eu tinha muitas tias Então eu sempre gostei de ficar ao lado delas Vendo elas se maquiarem Conversas de adultos também Primos também Que a gente brincava no quintal Sem violência Era uma cidade sem violência Então que você dormia de porta aberta Que o vizinho te conhecia pelo nome E com o passar do tempo Eu fui amadurecendo essa ideia De sair de Minas De ir pra uma cidade maior Que... São Paulo É... São Paulo Eu achava que lá Eu poderia Crescer como pessoa Como ser humano Porque lá eu acho que eu poderia E na minha cabeça Eu poderia ser... Eu já tinha visitado São Paulo algumas vezes Porque eu tinha família que morava lá E São Paulo sempre me fascinou É... Eu gostava de chegar em São Paulo Porque você era anônimo E ao mesmo tempo você podia ser quem você queira Quem você queria ser Lá você podia começar uma página em branco da sua vida E escrever a sua própria história Então eu achei que lá tinha uma oportunidade incrível De eu me conectar comigo mesmo Por inteiro Porque até então na minha adolescência É... Eu tentava esconder algumas partes de mim Porque eu não encaixava naquela sociedade Naquele mundo Naquela cidade Sendo eu Sendo eu inteiro Então eu Vivia As regras do lugar Mas aquilo me incomodava Aquilo não me... Aquilo eu sentia que Que não era eu E entendeu? Faltava alguma coisa Que eu não sabia o que era E quando eu ia pra São Paulo Eu achava que lá em São Paulo Eu ia me dar Porque em São Paulo Eu poderia começar a minha vida Contar a minha história Escrever a minha história Do jeito que eu quisesse Então Quando eu tive a oportunidade Eu fui pra São Paulo Uns 20 anos de idade E... Já... Eu brincava São Paulo Pra mim No início era tão perfeito Que até o trânsito Eu ficava encantada Eu falava Gente, eu tô no trânsito De São Paulo Que legal Eu via tudo aquilo Né? Porque a nossa referência De cidade grande De pessoas que, né? Que não viajam muito São as novelas, né? Na época Eu assistia muita novela Gente, eu tô passando aqui Na Avenida Paulista Então eu já tinha Eu já conhecia São Paulo São Paulo que não me conhecia ainda E depois Quando eu fui pra lá Virou uma história De amor Foi, assim Amor à primeira vista Amor ao primeiro encontro E São Paulo Hoje me conhece melhor Do que qualquer outra cidade Porque foi em São Paulo Que eu aflorei Que eu me aflorei E São Paulo Me abraçou Eles brincam São Paulo Ou ela é madrasta Ou ela é mãe E comigo Ela foi mamãe muito carinhosa Que me deu Umas chineladas Quando eu precisei Mas também Me afagou E me ensinou Muito da vida E por isso que eu falo Que São Paulo É minha base Porque lá eu consegui Lógico que eu tenho Minha base familiar Eu tenho Mas lá foi minha base de vida Lá São Paulo Me deu a coragem Que eu precisava Me deu as oportunidades Que eu precisava E eu sempre abracei Essas oportunidades Como toda mãe E a minha mãe A gente sempre teve uma relação Muito próxima Então ela me conhece demais Então eu já estava começando Naquela fase de sair No meio da adolescência Sem perspectivas Infeliz Um dia eu voltei de férias E falei Mãe eu preciso ir embora Preciso ir E ela me apoiou Falou Meu filho vai Porque eu sei Que essa cidade não é pra você Você vai voar voos altos E ela me deu Todo o dinheiro Que ela tinha Guardado Pra que eu pudesse Ir pra São Paulo Eu tinha família lá Tinha uma tia Que morava lá Eu não fui morar com ela Mas Morava Fui morar no bairro Que ela morava Porque é a referência A pessoa Então você vai Pra lugares Onde você já tem Algum conhecido Um rosto Um amigo E também Eu fui morar Com os primos A gente dividia O apartamento Mas logo logo Os primos foram embora E eu comecei A explorar São Paulo Porque aquele bairro Pra mim Eu já conhecia Eu já ia lá Eu quero ir Queria conhecer São Paulo Então eu comecei A explorar São Paulo E fui procurar emprego Fui procurar Meu primeiro emprego Gratuitos Que a própria prefeitura De São Paulo dava E fiquei na fila Assim O dia inteiro Pra conseguir O curso E eu falo E a partir daí Os anjos Já começaram a surgir Nesse mesmo dia Eu sentei do lado De uma pessoa Incrível E a gente se conectou Já ficamos amigos Fizemos o... Porque a gente dividia Computador naquela época Eu fui fazer um curso De computação E a gente dividiu O mesmo computador Ela me falava onde... Ela falou Ai, vou entregar currículo Amanhã Você quer vir comigo? Foi ela que me mostrou A Barão de Tapitininga Na época Que era uma rua em São Paulo No centro de São Paulo Cheio de prédios comerciais Que você deixava currículos Então a gente ia pra lá Oito horas da manhã E ficava até fechar tudo Estava distribuindo currículos E a partir daí Criam uma amizade E a partir daí também Aí a gente andando Pelo centro de São Paulo A gente passou em frente Uns bares gays E eu fiquei com aquele olho Meio assim, né? Porque até então Não sabia que aquilo existia Aí ela me contou Foi a primeira pessoa Que me falou Sobre esses lugares Até então Eu não era abertamente gay pra ela Mas com certeza Ela já tinha notado, né? E gente, aquilo não saiu da minha cabeça Não saiu da minha cabeça Falei, gente Não sei o que Aí ainda tinha aquela culpa Aí nem se eu já tinha conseguido Ó, eu consegui um trabalho Nesses dias que eu distribuí o currículo No mesmo dia Na época Ele não tinha celular Ligado pra casa da minha tia Deixando Falando que Pra eu ir voltar lá Que ele ia fazer algumas entrevistas E conseguiu um trabalho num banco Gente, que foi o sonho do meu pai Meu pai a vida inteira dele Era ter o sonho De um filho que trabalhasse no banco Então pra família foi assim Nossa Nossa, vai trabalhar num banco, né? E pra mim Meu primeiro emprego Eu já fiquei super Super inértil Tipo assim Nossa, que legal Minha vida começando Então eu falo São Paulo Minha vida começou muito rápido Já consegui um trabalho E com esse trabalho Como eu já sabia Que existiam esses bares E eu fui trabalhar Na região da Paulista também E ali naquela Eu acho que Que Deus O universo A conexão A energia A minha energia Tava me puxando Pra aquela área De São Paulo Que até então Eu não sabia Que tinha Mas ali Que era Na época O Ponte Gay De São Paulo Então eu ia trabalhar Eu ia trabalhar Eu saia do trabalho Às 10 da noite Porque eu fazia um horário Num banco Que eu entrava às 12 E saia às 10 Eu trabalhava interno E a hora que eu saia Ali naquela Avenida Paulista Eu via os Que resino Eu lembro que Eu tava na Avenida Paulista Quando teve uma parada gay Eu tava trabalhando No domingo E eu Gente, louco pra ver Mas e o medo De ir lá E alguma câmera Me fumar Eu achava Que esse aqui Eu ia chegar lá Que ia aparecer na televisão Que a minha família Eu descobri Mas eu fiquei espiando Nossa Aquilo pra mim foi Assim, libertador Emocionante Aí um sábado Voltando pra casa Aí eu falei Gente, eu preciso viver isso Tomei um banho Puse uma roupa Peguei um táxi E fui pra lá Gente, São Paulo À noite Começa tarde Eu acho que eu cheguei lá À 10, 11 horas da noite Só tinha eu lá Na região Eu fui Tipo assim Esperei abrir Fiquei na porta Só tinha eu E o garçom Tremia Não sabia o que fazer Pra onde olhar Eu sentia Mas fui Aí começaram a encher pessoas E pessoas chegavam em mim E eu meio assim Aí voltei pra casa com culpa Nunca mais eu volto nesse lugar Não volto Não volto Não quero Não é assim Eu vou Vou lutar Vou ser uma pessoa normal Chegava sábado Ah, não aguentava Voltava pra lá E nisso Nessas idas e vindas Eu comecei a conhecer Amigos E pessoas Que iam conversar comigo no bar Porque eles vinham Que eu tava Deve que eu parecia Eu deram um Um bichinho acuado ali Com medo de conversar com as pessoas Meio arredinho E elas vinham Essa é a primeira vez E nisso Foi Fui conversando E essas pessoas Fomos contando as histórias De vidas dela Que me fascinavam Gente Ah, e o que você faz? Ah, eu sou médico Ah, eu tô estudando Na faculdade de medicina Ah, eu sou advogada Eu sou professor Gente, nossa Todo mundo Porque eu ouvi Eu cresci ouvindo Se você é gay Ninguém vai te dar trabalho Então você cresce ouvindo com isso Então você acha Que se você for viver uma vida gay Você tem que viver uma vida de gueto Que ninguém pode saber Que senão você não consegue trabalho E eu falei Gente, mas Vocês são profissionais Arquitetos Gente Nossa Eu falei Gente, isso existe? Eu achava que Gay era Você sabe Gay Entendeu? Você não era mais nada E eu falei Nossa, é isso que eu quero pra mim Então essas pessoas Mesmo desconhecidas Me inspiravam Eu falei assim Eu quero esse estilo de vida pra mim Porque eu também quero trabalhar Eu quero criar uma família Eu quero ter um namorado Eu nunca tinha tido um namorado Ou uma namorada Nunca tinha andado de mão dada na rua E eu via namorados Andando de mão dada E falava Ah, eu quero isso pra mim também E desde então Essas pessoas E eu falo que São Paulo Eu ganhei tudo na balada Tudo comigo foi na balada Conheci meus amigos na balada Conheci Consegui trabalhos Pessoas na balada Então eu sou muito grato a isso Então a gente não pode ter preconceito De onde a gente conhece as pessoas A gente tem que estar aberto Pra conhecer A verdadeira história de cada um, né? Porque não é o lugar Que faz a pessoa só, né? Dali comecei a criar Um ciclo de amizades incrível Gente maravilhosa Gente de teatro Sabe? Gente que Na minha tribo Encontrei a minha tribo Entendeu? Tipo assim Pessoas que falavam a mesma língua Que se conectava Então pelas primeiras vezes Eu consegui me conectar Aí veio a parte que, né? Aí eu já tava Mais assim À vontade Nesse ambiente Aí eu comecei a ficar Com uma Aí o primeiro beijo Que eu dei num cara Falei Gente, mas é isso? É essa emoção Que todo mundo fala Que eu nunca tinha sentido? E inocente ainda Daquela coisa do interior Porque a gente também Tem que reconhecer Que em qualquer meio Existem Os lados positivos e negativos Nesse mundo Eu beijei a pessoa Achando que Já fazia plano De morar junto Comprar uma casinha branca Com cerquinha branca Criar cachorrinhos E ser feliz pra sempre E foi aí Que eu comecei também A aprender Que não é bem assim, né? Uma pessoa que é referência De base pra mim É a minha mãe também Porque a gente sempre foi muito próximo Até porque eu sou filho mais velho Seis anos mais velho que meu irmão E doze mais velho que minha irmã Minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira Trabalhou muito Então eu ajudava ela em casa Então a minha mãe A gente sempre foi muito próximos Entendeu? Eu nunca cheguei abertamente E contei pra ela Que eu sou gay Porque eu acho que Eu nunca senti necessidade disso Eu simplesmente comecei a viver minha vida Mas no momento Quando eu saí Falei pra ela Que eu precisava ir embora Não era só por isso também Era porque eu queria mais Eu queria outros horizontes E ela via que eu tinha uma visão De querer voar grande De querer Voar grande Eu digo não é ficar rico Voar grande é Poder Ter possibilidades Opções Entendeu? Tomar minhas próprias decisões Baseado em coisas que eu vejo Que eu experimento Com banho A própria experiência de vida E a cidade que eu estava Estava muito limitada pra mim E ela via isso Então eu acho que o primeiro impacto Da minha mãe Não foi nem isso Assim Ai meu filho é gay Tem que não é isso Acho que o primeiro impacto dela Foi que ela viu Que dentro dos meus olhos mesmo Depois que eu cheguei de viagem Falei Mãe eu preciso ir embora Eu preciso ter alguma coisa Me chamando E eu preciso ir agora Senão eu vou enlouquecer Eu não sei mais o que fazer Eu vou, sabe E ela falou Vai meu filho Vai E me deu o que ela tinha E saí com uma malinha E com muita esperança E foi o dia mais feliz da minha vida Que foi dia 5 de agosto de 1999 Nunca vou esquecer esse dia da minha vida Que foi o dia Que eu fui E deixei ela com uma criança pequena Até então Acho que minha irmã tinha uns 7 anos de idade Ou menos Que eu cuidava Mas a minha mãe Pô, pai Você tem que viver a sua vida Então minha mãe foi uma pessoa Assim Eu acho que Que me entendia Que me escutava Que me sentia Eu acho que Não sei se foi só instintivo Minha mãe é uma pessoa À frente, sabe Uma pessoa Que Que te escuta Que Sabe Que confiava em mim Acho que Isso também Minha mãe Eu acho que eu criei uma base de confiança Muito grande com ela Então a gente tinha essa confiança Tanto que no dia que eu saí de casa Ela falou um negócio Que ela falou assim Pra mim Ela falou assim Nunca Quebre essa confiança Porque Uma vez que a gente quebra a confiança A gente nunca mais consegue E eu confio em você Então eu não vou poder saber O que você tá O que você tá fazendo Mas toda vez que você me falar Eu vou acreditar que é verdade Porque eu confio em você E nunca Quebra essa confiança Que é o Que a gente tem Então essa é a conexão Então eu sempre Eu fui Tive oportunidades E eu sempre A mesma comigo Então toda vez que eu ia fazer Uma coisa Eu falava assim Minha mãe ia provar isso Eu contaria pra minha mãe Se fosse uma coisa Que eu quisesse esconder Era uma coisa que eu não faria Porque Mesmo ela não sabendo Eu saberia E a gente tinha quebrado Esse elo de confiança E um dos motivos Que sempre me deu coragem Pra fazer as coisas E me deu essa coisa É que eu sabia Que se tudo desse errado Eu sabia que eu tinha minha mãe E a minha mãe E eu sabia que eu tinha uma casa Pra voltar Mesmo que eu não queria voltar Pra aquele lugar Mas eu sentia que eu tinha Um ninho pra voltar Que minha mãe Minha mãe sempre falou pra mim Meu filho vai, viaja Voe Mas você sabe que Que eu estou sempre aqui Aqui é a sua casa E eu sempre senti Que lá foi a minha casa Por isso que eu consegui Ser um pouco nômade Entendeu Porque Eu sabia que eu tinha uma casa Então eu podia voar E que hora que eu cansasse Ou que se desse alguma coisa errada Eu tinha pra onde voltar Então essa segurança Mesmo que eu nunca voltei Pra casa da minha mãe Me dava Ai, me dava uma confiança E não me deixava cair Sabe Em esparrela Digamos assim Entendeu E tipo Ai Se você não fizer isso Você vai Então Ficar Fazer as coisas a qualquer custo Então eu falava Talvez se eu tomar outro caminho Mas é o caminho Que eu escolhi E é um caminho Que eu não vou me arrepender Que se der errado Infelizmente deu errado Mas eu tenho a casa da minha mãe Pra voltar Então isso me deu muita força Pra Não Entendeu Mesmo que passando por perrengue Por coisas Né Eu Não escolhi o caminho fácil Assim Que eu podia me arrepender Que eu podia quebrar esse elo De confiança da minha mãe Então pessoal O que eu quero com esse vídeo É que a partir das experiências Da minha vida Vocês possam Entender que Nem todo mundo é igual Todo mundo tem sua individualidade E que a gente tem que aprender Antes de qualquer coisa Ouvir e enxergar o outro Além da gente Entendeu Deixar ela Criar esse elo de confiança Com as pessoas Porque Às vezes Uma coisa simples As pessoas não sabem que existem Por exemplo Eu não sabia Que você poderia Morar em São Paulo Ser gay E ter uma profissão de sucesso Andar de mãos dadas Eu não sabia que isso existia Entendeu Porque Eu fui criada Ouvindo só que Se você é gay Você nunca vai ter um trabalho Então Sabe Não fica falando Essas frases de efeitos Essas frases Repetitivas Copiadas Clichês Sabe por quê Porque às vezes Elas grudam Nas pessoas E é difícil tirar Então Essas pessoas deixam De ter muitas oportunidades Simplesmente Porque elas Têm medo E o medo Paralisa as pessoas Mais do que nunca A gente aprendeu Que ninguém é sozinho E que a união Faz a força E que Aliados São Anjos Então Seja um anjo Na vida de alguém também Eu não chegaria Em lugar nenhum Se não fosse aliados Eu brinco Que Se existe um anjo Para cada um Na terra Eu sou ladrão De anjo Porque eu roubei vários E Encontrei muitos anjos E sempre que eu posso Eu tento ser anjo Na vida de alguém E quando eu falo anjo Não é Esse ser Perfeito Não Mas é um ser Que está ali Como um aliado Eu acho que a palavra Certeza Seja aliado de alguém Estenda a mão E Ajude Sem esperar nada Em troca Porque eu tenho certeza Que o universo Vai te dar Muito mais em troca Então pessoal Agora vocês já conhecem Um pouquinho de mim E nos próximos capítulos Vocês vão conhecer O porquê Da minha conexão Com os Estados Unidos A minha America Connection E só para adiantar A minha primeira conexão Com os Estados Unidos Foi com o coração Você Que quer também Mudar a sua vida Que você tem Algo Que você acredite Dentro de você Vá Encontre aliados E não deixe isso passar Porque Todo mundo pode E então O que a gente precisa De coragem Dar o primeiro passo Eu sei que esse primeiro passo É difícil Mas Quando a gente tem amigos Aliados E as pessoas confiam na gente A gente voa O primeiro passo É difícil Mas com coragem Você vai voar alto E eu quero ser o seu aliado Esse é o intuito do canal Sermos aliados E Se você tiver alguma pergunta Deixe suas perguntas aqui Que vai ser um prazer Responder E sermos aliados Um do outro Um do outro Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma